Querido povo de Deus, finalizamos o dia da sexta-feira da paixão do Senhor com nossa procissão do Cristo morto pelas ruas de nossa cidade. Foi um dia de atividades, de oração, de meditação do amor de Deus para com cada um de nós. Eu espero que você tenha meditado a paixão do Senhor, possa ter tocado em teu coração, e possa ter te dado aquela vontade de deixar uma vida velha para trás e recomeçar uma nova história. Assim valorizando tudo que Jesus passou por cada um de nós nos braços da cruz. Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na mão Judas, ele resolveu te trair. Quando Judas combinou Aquele que eu der um beijo no rosto é ele que vocês soldados e guardas devem prender. A partir daquele momento começou uma dor no Senhor porque a dor da traição também dói. Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga esconder-me e longe de Ti Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida É difícil agora viver sem saudade de Ti Te amarei, Senhor Salva-os todos Que passais pelos caminhos Eu pensei na fuga esconder-me e longe de Ti Eu pensei na fuga esconder-me e longe de Ti Eu pensei na fuga esconder-me e longe de Ti Filha, filha, assim estamos encerrando As nossas atividades religiosas desta sexta-feira da paixão do Senhor E o que eu gostaria como padre, como pai, pai espiritual Que nós possamos viver Possamos viver Procurando ter um coração verdadeiramente convertido Filha, filha, o que eu peço Para que seja quebrado Seja quebrado Do meio de nós Tudo aquilo que impede Aquele que impede De amarmos mais uns aos outros Que Deus te abençoe você Venha você participar conosco